Onde ele cai, Lidinha? Você tem um pano velho lá que chama? Ela vai pegar. Tá. Você encheu a água, ela já saiu. Porque assim... Aí não tem problema de ir na pele não, né? Nós vamos deixar agir muito tempo, né? Enxar a água, nós podemos usar uma luvinha, né? Ela é menos agressiva que boa. Aí tem que encharcar com o produto, por isso que gasta muito. Um garão desse faz 10 metros quadrados no máximo. Tem que jogar um garão desse até onde alcançar. Igual que fiz nesse quadradinho, ó. Você tem jato de pressão? Se tiver, você pode usar. Tem a mangueira. Então, jato de pressão. Aí você só espalhava com a vassourinha e batia o jato. Relaje só um pouquinho. Quanto mais relaje, melhor pra limpar, tá? Porque o jato aqui já batia enxaguando, já. A mangueira dela tem pressão boa. Mas tem que esfregar aquela vassourinha, pra depois se enxaguar a mangueira. Porque a mangueira não tem a pressão que o jato tem. Aquela vassourinha de pelo macio, de varrecado, é melhor tempo. Pra esfregar. Porque faz os poros, né? Então, já um minutinho. Mas aí, quando você enchar... É... Acabar de encharcar o piso todo, você já pode ir passando o cavassourinho de pelo macio. Né? E quanto mais tempo fica... É, mais limpo. Porque aqui não foi nem um minuto direito. Então, pra você alagar seu piso todinho que você quer limpar, já amoleceu. Aí você só vem espalhando o cavassourinho. Só. Só até espalhar, esfregar... Você abre o galão desse aqui, agite bem, né? Aí agitou, virou ele, agitou, abre aqui, mas jogando baixinho. Se ele deu até nessas duas faixas aqui, é um pouco que você encharcou. Se ele deu até esse quadradinho pra cá, você abre outro e continua. Acabou, abre outro e continua. Até encharcando todo. Quando ele tiver todo molhado igual esse quadradinho que eu molhei, você espalha com a vassourinha. Aí depois você encharga tudo uma vez. Porque só cai onde ele... Só limpa onde ele cai. Se você jogar um pouquinho no meio e querer render produto no galão só, não adianta. Não vai limpar a espuma. Demora demais agir no limpa também. Entendeu? Por isso que eu faço um quadradinho por igual, pra você ver que fica facinho de fazer. Aí você tem que jogar por igual, alagar o piso com o produto. Então... Tchau.